Bom dia pessoal aqui praia de Itacoaras dia 2 de junho de 2022 810 Tainha aí na frente do rancho Mar Mancinho a galera tá ali embarcando a rede aqui tem 500 e pouca né Zeca aqui né 500 e 14 aqui e tem mais um é mais um montinho lá do outro lado lá vou mostrar pra vocês aí o total de 810 Tainha a fazer um vídeo Zinho aí para o IDP informação da pesca para Itacoaras Bonaer Camboriú 810 Tainha tá uma linha de peixe amanheceu aqui na praia peixinho bom de cercar paradinho aqui tem mais 200 e poucas Tainha tá 200 e poucas Tainha a turma tá embarcando a rede ali para o IDP informação da pesca lá tá o outro monte do peixe turma tá lá dividindo 810 Tainha praia de Itacoaras graças a Deus mais um lancinho boa sorte e que Deus abençoe todos os pescadores que todo mundo mata o seu peixinho aí forte abraço Marcelo em 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 Obrigado.